Um deslizamento de terra deixou a SC 477 entre Benedito Novo e Doutor Pedrinho no Médio Vale do Itajaí, aqui em nossa região. Interditada, né? A terra caiu durante a madrugada desta terça-feira e atingiu as duas pistas. A orientação foi para que os motoristas que precisassem chegar a Benedito Novo ou a Doutor Pedrinho usassem caminhos alternativos. Um deles foi passar pelo distrito de Santa Maria em Benedito Novo. Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários de manutenção da prefeitura estiveram no local e liberaram a pista. A pista já foi liberada já hoje pela manhã. Porém, é preciso ter cuidado, pois com a chuva a pista está escorregadia. E ontem o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gassal de Bússer, que assume dia 5 de setembro e é timboense, foi homenageado aqui em nosso município, aqui em Timbó. No período da tarde, o ministro recebeu, foi condecorado com a ordem do mérito municipal, em sessão solene que aconteceu ontem à tarde na Câmara de Vereadores aqui de Timbó. Já à noite teve aquele jantar oferecido pelo Rotary Club aqui de Timbó e a UAB, sessão de Timbó, ao ministro, foi lá no Timbó Parque e Hotel. Depois dessas homenagens, na oportunidade que nós estivemos lá, eu e o Tiago, conversamos com o ministro do Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gassal de Bússer, que falou das homenagens que recebeu aqui em Timbó. Ministro, o que representa essa homenagem na sua terra, inclusive Timbó, centro do universo? Eu notei muito bem essa frase, uma frase muito bonita, ministro. Olha, é uma homenagem a Timbó, é uma homenagem à nossa região do Médio Vale, na verdade não é uma homenagem à minha pessoa. Eu sinto isso, eu sinto que é uma confraternização por algo de bom que está acontecendo. Nós não podemos levar isso para o campo pessoal, sem dúvida. Por quê? Porque ninguém se faz sozinho. Nós não somos frutos das nossas próprias expectativas, nós somos frutos do nosso meio. E eu tive uma grandissíssima felicidade, que é ter crescido em parte aqui em Timbó, no meio dessa gente boníssima, belíssima, que tanta coisa boa, útil me ensinou. E como é o momento de confraternização, pergunto para o senhor, sente muita saudade de Timbó, ministro Marco Aurélio? Sinto de Timbó, mas sinto da vida como ela era. Nós temos sempre lembranças boníssimas. E é assim, a vida segue adiante. Temos que fazer também do nosso dia a dia e do nosso futuro também um lugar bom. Timbó foi e é um lugar bom, é uma belíssima lembrança. E sinto muitas saudades de Timbó. Mas nós temos que caminhar e o futuro nos espera, o amanhã nos aguarda. Nós temos que prepará-lo, construí-lo, que é o que aprendi a fazer aqui em Timbó. Aliás, seus pais, a sua família é um exemplo de dedicação. Costumo falar até na JMV-TV, do Jornal do Médio Vale, que o senhor, a sua família, sempre estudou em colégio público, né? Sim, sempre estudamos em colégios públicos, sempre, sempre. Mas a época, talvez, fosse uma época em que o ensino era mais humanístico, né? Hoje em dia o ensino não é tão humanístico assim. O ensino humanístico é muito rico, ele era muito rico, nos formava, nos dava muitos conhecimentos e muitas frentes diferentes, né? Você não ia para a escola só para aprender a escrever ou a somar, a multiplicar ou dividir. Você, na escola, recebia uma formação moral, cívica, era algo mais amplo, né? Mais completo. Agora, só para encerrar, alguma reivindicação? O senhor foi homenageado também na Câmara de Vereadores. Alguma reivindicação já da comunidade daqui de Timbó, ministro? Não, 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 nenhuma. Não é um cargo executivo, né? Nós estamos entrando num novo cargo do judiciário, né? Então, a reivindicação que nós recebemos há 29 anos já é de que devemos produzir e derrubar as pilhas de processo que temos para julgar. Sempre que puder, venha Timbó. Ah, com certeza, com certeza. Timbó é o centro do universo meu, não é? E encerrando, eu gostaria que o Cícero também já deixou uma mensagem para o nosso internauta. Qual a mensagem que o senhor deixa para o povo de Timbó e aqui na região do Médio, o Vale do Itajém? Olha, continuemos assim, né? Que Timbó e os timboenses e essas cidades todas que nós temos aqui ao derredor, ao redor, é só continuar como está. Não há necessidade de modificar muitas coisas, nem de melhorar muitas coisas. Continuando com o nosso espírito comunitário, empreendedor, nós somos muito trabalhadores. Graças a Deus não precisamos de muita ajuda, de muitos órgãos federais, do governo. Nós sempre, uma das grandes e fortíssimas características nossas aqui é essa. Nós somos independentes, nós conseguimos fazer as coisas acontecerem sozinhos. Jornal do Médio Vale, JMV TV, cumprimentando o senhor por esse novo cargo da mais alta magistratura. O senhor Meirelles. Muito agradecido, muito obrigado. Sucesso para todos os senhores. Muito obrigado. Olha, pessoa fantástica aí, o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o timboense Marco Aurélio Gastaldimos. A última notícia. A Defesa Civil de Blumenau prevê que até às nove da noite o rio Itajaia Sul chegue a oito metros, o que já configura enchente. Com esse nível, começam a largar as ruas mais baixas lá de Blumenau. Desde as quatro da tarde de hoje, a Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e outras entidades estão reunidas no gabinete do prefeito João Paulo Kleinem para deliberar quais ações serão tomadas nas próximas horas. As ruas de Blumenau que alagam com o rio Itajaia Sul, a oito metros, são 1º de janeiro, na Itopava Norte, Alberto Golo na Fortaleza, Roberto Bruc na Itopavazinha, segundo informações da Defesa Civil lá de Blumenau. Uma outra notícia, o Shopping Neumark lá na rua 7 de setembro, na saída lá pela rua Ingo Herring, também houve o morro ao lado, teve um pequeno deslizamento. Rio do Sul já tem mais de 70 pessoas desabrigadas. Nós estamos encerrando aqui o JMV Notícias, que volta amanhã nesse mesmo horário. Mais uma vez, cumprimentando todos os internautas de adversário hoje, terça-feira. Muita paz, muita saúde para todo mundo. Forte abraço, até amanhã.